E aí galera, beleza? Sexto ou coisa? Tamo aqui de pedal alternativo hoje Subindo a passarela aqui do lado da Ponte Nova A língua tá de fora aqui É só subir isso aqui até agora Tô aqui no pedal Tô filmando com o celular que eu esqueci Com o memory card em casa, o Double Pro E hoje, tá eu e a Nayara Subindo aqui, olha lá, tá de quase esmaiando ali já E os carros passando E ali é bem brinde, velha, desativada Como vocês podem ver, o vento tá contra a gente E aí a gente tá aqui na marcha mais leve Pedalando, numa subida O vento contra Sem falar que o vento dos carros também ajuda, né? O arrasto do vento dos carros Ajuda pra caralho acabar com essa barriga E o povo passa buzinando aqui Novidade, né? E agora eu não parei de pedalar não Aqui, ó, pedalando Na marcha leve Ela tá aqui com a língua de fora Nesse veículo alternativo Você tá é louco Mas nós estamos chegando aqui na parte principal dela Onde tem os cabos de sustentação Da parte mais alta aqui Desse trecho Pessoal fazendo Um cooperzinho aí Dando uma caminhada É bom pra saúde e tal Pedalar, né? Fazer um exercício Mas pelo amor de Deus É ruim demais fazer exercício É ruim por um lado, né? Digo assim, ruim porque é cansativo Mas é bom pra saúde Estamos quase lá A velocidade máxima aqui é 15 milhas por hora O camelô é equipado aqui com farol Vocês estão vendo aí, ó Piscando Ontem a gente veio Andamos de bicicleta aqui Mas como Eles falam que quando escurece Não pode andar na ponte A gente procurou vir um pouquinho mais cedo Mas mesmo assim estamos pegando já quase de noite E ontem não deixaram eles chegar Não deixaram a gente passar até aqui Na metade do caminho A polícia Mandou embaçar e mandou voltar É, tem polícia aqui Agora eles vão passar por um ali Que eu já vi a luz dela Galera Galera tirando foto aí Da ponte nova O guardinha já está vindo ali, ó Mandando voltar pra trás Olha lá Vamos até lá Se alguém mandar nós voltar Nós volta Nosso objetivo hoje está quase concluído Quer vir até aqui Nesse trecho Já estamos aqui do lado dos cabos E a polícia já está ali na frente Com a bicicleta piscando Olha lá Vai bloquear a passagem Ninguém passa mais pra lá O carro da polícia está aqui do lado Na pista A polícia está aqui A polícia está aqui Sim, não tem problema Só deixa eu pegar um pouco de água Ontem nós tentamos chegar até aqui Mas está perto Porque o sol está abaixo Sim, só está aberto de noite Então, se você não está aqui no sol É muito tarde Hoje eu tento chegar aqui Mais um pouco de vento Sim, o vento está acelerado O vento está acelerado Olha, a polícia já parou nós aqui O veículo Mandou todo mundo voltar E aí está a ponte Chegamos ao nosso destino E somos os últimos A chegar aí A viatura já está ali Quem não quiser obedecer Ele já joga dentro E já era Olha a subida que nós viemos A ladeirinha As pessoas estão acelerando E o mais que eu vou estar aqui Estão deixando no sol Estão deixando agora Então você tem que entrar e ir Olha a cara chato também Agora vamos caminhando aqui de boa E é isso aí Olha aí a ponte velha O cara veio O cara veio correndo Pode voltar Nadou, nadou, morreu na praia Olha a altura Vamos montar Vamos montar na bike E valeu Até o próximo vídeo